Bom galera, estamos em mais um dia aqui na Poké Squad E eu quero falar que muitas coisas aconteceu Não sei se vocês se lembram disso, mas eu comecei a trabalhar pra polícia E o meu primeiro serviço foi pegar um Pokémon que não podia ser utilizado Vou explicar aqui melhor pra vocês O nosso amigo morcego estava usando esse Pokémon aqui, que é o Azumarill Mas ele não pode usar esse Pokémon, porque esse Pokémon é o Pokémon inicial do Garcia E na Poké Squad você só pode usar Pokémon inicial se o dono deixar Então eu recebi a denúncia de pegar esse Azumarill Porém eu não faço ideia do que fazer com ele Até porque eu já consegui recuperar esse Pokémon Só que assim, eu não sei se eu jogo fora, eu não sei se eu entrego pra polícia Eu não sei o que fazer Até porque o Garcia está viajando e eu nem sei quando ele vai voltar Mas até então eu tô com esse Azumarill aqui Eu acho que eu não posso usar ele, mesmo sendo um Pokémon que eu resgatei E ele é Shiny, bem bonitão Então eu vou ter que esperar o Garcia voltar Vou falar com o Higgy pra ver o que eu faço com esse Pokémon aqui Mas por algum motivo eu tô sentindo que esse Pokémon vai me dar um mega problema se eu continuar com ele Alguma coisa se aproximando bem rápido de mim Ei, não tá o vão? Ô, chegou com estilo, hein? Opa, pois é, você viu aí, ó Cara, ele combina com você, hein, mano? Gostei Né? E cara, pois é Ô, e você mora onde aí, Crazy? Cara, eu moro nessa cabeça aqui de Homem-Aranha, que tá meio abandonado Pô, a sua casa combina contigo também, né? Ah, você gostou, cara? Deu um grande trabalho de fazer Mentira, deu trabalho não, foi bem fácil Mas o que que te traz essa presença ilustre aqui na minha casa? Pô, Crazy, você é direto ao ponto, então também é você É o seguinte, chegaram em mim ali de boa e tal, falaram Monta, é boatos, tá? É... o Crazy roubou meu Pokémon Aí eu queria saber se, tipo, você roubou um Pokémon de alguém, cara? Eu roubei algum Pokémon, mano? Que eu lembro, eu não roubei, mas eu resgatei um Pokémon Você resgatou um Pokémon? É, esse Pokémon aqui, até então, ele era do Morcego Isso, do DC Só que assim, ele é inicial do Garcia E só falaram pra eu tirar o Pokémon do Morcego Porque ele não podia usar Então eu fui lá e peguei o Pokémon dele Cara, na ocorrência aqui, diz que você roubou o Pokémon do cara Na verdade, é o seguinte Bom, de qualquer maneira, você tá me falando que você pegou o Pokémon de alguém, certo? É, eu não sei, isso é roubar? Se você pega o Pokémon que é de uma outra pessoa, você está roubando, cara Ah, não, a única coisa que pode fazer com que o Pokémon seja de outra pessoa É num acordo entre em comum Ou a justiça mesmo exigir que a pessoa devolva o Pokémon Então, o que você tá falando, você tá alegando que o Pokémon é de quem? Do Garcia Então, o Garcia teria que ter feito todo o trâmite legal E até ir na delegacia pra abrir essa ocorrência contra o DC Agora, se você foi lá e pegou o Pokémon do DC da maneira que ele tá falando Você, cara, desculpa Mas isso é contra as regras E aí, eu vou ter que te prender, cara Ah, calma aí, calma aí Você quer me prender? Eu acabei de deixar de ser bandido e você quer me prender? Não, não Não, eu vou ter que te levar pelo menos pra delegacia lá, com certeza E não foge, não Não foge da... Não foge, não Cara O que você tá fazendo aí? O que você tá fazendo aí? Eu tô guardando ele, o Azumaril, cara Você tá guardando por quê? É, porque eu não posso usar ele Você tá falando que eu roubei aí? É, realmente, você não pode usar ele, não Mas, cara, então é o seguinte Não é pra você fugir, porque se você resistir à prisão aqui Eu vou ter que batalhar contra você, cara Cara, eu não vou ser preso, mano Eu não fiz nada de errado, você me brilha Não, então, pera aí Não, 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 não Tá fugindo aí, tá fugindo aí Então, vambora É sério que você quer levar pra esse caminho, mano? Exatamente Então, eu vou derrotar todos os seus pokémons aqui Você não vai ter como fugir, cara E eu vou te levar pra delegacia E já começa, então, toda essa questão Cara, e se eu te derrotar? E aí? Aí você tá me acusando Cara, se você me derrotar Não, pode fazer o seguinte? Tentar a sorte Tentar a sorte Tá, eu vou tentar, cara Só que não tá dando muito certo o que eu tô tentando fazer, não Então, vamos ver se você consegue Se você tá forte do jeito que você tá falando aí Cara, você sabe que não vai ser fácil você me levar, né? Eu não sei disso, não, cara Sinceramente Beleza, então Beleza, monta Você que quis isso, cara Bom, você aqui quis resistir à prisão Eu queria te levar pra delegacia normal, cara Numa boa Numa boa Só que... Eu achei que eu não tava fazendo nada de errado Pegar o pokémon dos outros Você acha que é uma coisa certa, velho? Ah, mas... Pô, pediram pra eu fazer isso Pediram pra você fazer isso Quem que pediu? Foi o próprio Garcia? Não, mas é porque falaram Que ele tava usando um pokémon que eu não podia Eu só fui atrás de recuperar esse pokémon e ser justo Entendi Tá fazendo uma mega evolução, inclusive Na frente da polícia, cara Você vai ficar com um BO gigante pra cima de você, cara É sério, mano Eu estou falando sério, cara Beleza, então, monta Vamos Estou falando muito, muito sério Nossa, mas você tá com uma equipe muito forte, cara Eu te avisei, cara Beleza, cara Eu te avisei, eu te avisei muito, inclusive Eu confiro meus pokémon Ainda vou virar esse jogo Vai virar seu jogo, né? Vai virar esse jogo Você acha mesmo que vai conseguir virar? Eu vou, cara Não vou ser preso Não fiz nada de errado Entendi Vamos ver Vamos ver se você vai conseguir Nossa, mano Eu vou conseguir, cara Só vou ver se eu vou conseguir Cara, isso daqui que eu tô fazendo é muito errado Mas vai dar certo Você acha que vai dar certo contra a polícia, cara? Tá certo Entendi, entendi Tá bom Então vamos nessa, então, cara Você tá resistindo a prisão pra valer Não acho legal isso Cara, não tenho por que eu ser preso Tem, tem por que ser preso sim, senhor Mano, não... Tá bom, mano Nossa, esse pokémon é o meu maior problema, cara Eu não sei nem que tipo ele é Cara, eu até falaria Mas como você tá de sacanagem aí Melhor não falar, né? Sacanagem nada Eu tava na minha casa E nada certo a ele Eu vou chorar, mano Eu vou chorar, velho Eu tô falando sério Nada certo esse pokémon Ah, rapaz Eu tô falando pra não mexer comigo, velho Nossa Volta Esse daqui vai ser meu herói Fica vendo Esse vai ser o seu herói? Vai Tem certeza disso? Aham Já usou seu mega e tudo mais Isso não tem mais Acabou Eu sei, mas ele vai ser meu herói Entendi Que isso Ufa Tá bom Olha, rapaz Se eu fosse você, segurava a vida aí, cara Nossa, eu usei o ataque errado Deu ruim Mais ou menos Ou não Só que não erre agora Não, não vai errar, não Ufa Tá bom Nossa, esse pokémon é muito forte Então acho que tá na hora de você ir pra casa, cara Ou pra casa, não Para a prisão, velho Não tá, porque esse daqui é o meu pokémon mais forte, cara Esse eu sou o mais forte Pior que é Você tem recover? Você acha que eu não ia fazer alguma coisa nesse sentido, né? Mano, esse é sujeira? Não, não é sujeira, não Pior que é, cara Mano, eu acho que vai dar ruim pro maninho 1007, velho Eu tô ficando desesperado, cara Me ajuda aqui, mano Eu não quero ser preso Sim Mas você é policial? Eu sou herói como você, ó Minha roupa Não, não é não, senhor Não é não, senhor Então agora você vai direto comigo pra prisão Vambora Vai tomando o pessoal Não, não, não Não me bate não Bate não Bate não Olha que eu sou brabo dos HG Não me bate, mano Então tá bom Então tranquilo Então segue na paz aí Vamos lá Vamos pra frente ali Eu tô seguindo Eu vou ser justo, cara Mas você sabe que o que você tá fazendo comigo é errado Isso é sujeiro Eu não fiz nada, mano Você vai resolver isso lá com o Rigopes Que inclusive que é o dono da delegacia, tá? Tá bom Cara, eu acho que você tá enganado Mas beleza, beleza Você vai entender depois os meus motivos Calma, calma Bate não, bate não Bate não Let's go Ô, Riggi, me salva Opa, e aí, galera Ó, fica parado aí Ô, ô Delegado Rigopes Seguinte O que que aconteceu? O que que é isso? Cara, eu recebi uma Uma ocorrência Tá? Do DC Que esse meliante aqui Chamado Crazy Que inclusive a gente bota Mas ele roubou um Pokémon, cara Ele roubou um Pokémon do DC Crazy? É, o Crazy roubou um Pokémon E ainda resistiu à prisão Tentei falar pra ele Resistiu à prisão Eu tive que batalhar Derrotar todos os Pokémons dele Pra ele, tá ligado? É, vim pra cá Que história é essa, Crazy Que você tá roubando um Pokémon? Cara, foi por um bem maior Vou deixar Delegado Confio em você, tá ligado? Pode, resolve essa parada aí Ah, então vocês já resolveram isso já, né? Ai, meu Deus Estou vendo que você já resolveu isso pra mim É, é isso aí, DC Você falou que esse cara Que tinha roubado seu Pokémon, certo? Certo Ele pegou o meu Azumaru, cara Cara, isso não é justo É, ó É dois morcegos se juntando Contra uma aranha, cara Não, não, não Não foi dois, não Porque você sabe que eu batalhei sozinho E foi sozinho, entendeu? O DC nem tava perto Então, o... Você faz a ocorrência certinho aqui Com o delegado, entendeu? O próprio Crazy Ele assumiu a autoria do crime Entendeu? Ai, ai Então, é só fazer a prisão aí Tá bom, delegado? Tá bom Eu vou tá vendo essa questão aí Com o Crazy Tá bom E agora Como eu tava falando pra galera aqui Eu tenho que fazer uns Pokémon novos aqui Porque esse cara tá forte E quase derrotou Então, eu preciso fazer uns Pokémon Mais fortes aqui e tal Então, tá tudo na mão aí de vocês Beleza? Vou nessa Beleza Falou, valeu, monta Valeu, monta Obrigadão, brigadão Valeu Tem salário pra nós aí? Tem Dei real Que é Dei pila Beleza Obrigadinho O cara tá roubando na cadeia, mano Tô brincando Tô brincando Tô brincando Ah, então tá bom Então tá Valeu pra vocês Abraço, Crazy Fica direitinho aí Pra às vezes paga uma multa E... Sei lá Ai, ai Que história que é essa, Crazy Que você tá roubando o Pokémon? Cara, eu vou deixar o Morcego falar Porque você sabe que eu não fiz nada de errado Mas eu tô sendo justo Por enquanto fica aqui, ó Fica aqui porque você, por enquanto, é o criminoso da situação É... Morcego, me dá seu depoimento O que que aconteceu? Bom, cara Cara, é o seguinte Ele chegou lá na minha base Querendo roubar o meu Pokémon A gente teve uma batalha, né? Mas depois eu descobri Que o Pokémon que ele queria Era o Azumarill Ele pegou o seu Azumarill? Ele pegou o meu Azumarill Olha, Crazy Você vai ter que devolver esse Pokémon pra mim, tá? Pra... Tá... É porque você sabe que ele é que fez coisa errada Mas... Mas por que pra você? Não, porque justamente Esse Azumarill nem era seu, né? Ah, não Você não podia estar com esse Pokémon, entendeu? Então eu vou ter que pegar... Vou ter que pegar o Pokémon do Crazy E ele vai ter que ficar confiscado comigo É, isso é verdade O Azumarill, ele não era meu Mas eu ia conversar com o Darcia Pra ele liberar esse Pokémon pra mim Ah, infelizmente Como não teve confirmação dele Então agora o Pokémon fica comigo, certo? Mas depois que eu conversar com o Garcia Eu posso pegar ele de volta? Bom, aí já é outros 500 Aí a gente tem que decidir isso daí, entendeu? Mas é... Por enquanto vai ficar só isso, entendeu? Vai ficar nessa situação Tá certo, tá certo Mas depois eu vou voltar aqui Eu vou conversar com o Garcia Eu vou voltar aqui pra pegar meu Azumarill Olha, eu quero ele de volta, tá? Mano, você tá no erro E tá querendo me cobrar, cara Vai embora da polícia, vai Eu quero ele de volta Os dois vão presos Os dois vão presos Eu já vou ser preso de qualquer jeito Sem fazer nada Obrigado, obrigado Muito obrigado pelo depoimento Depois a gente conversa Beleza, beleza Mas isso não vai ficar assim, não Vou atrás do meu Pokémon Você pode esperar, viu? Você pode ficar esperando Você viu, né, Rigg? É por isso que eu não fecho com morcegos Mas o que você se meteu aí, Chris? O que eu me meti? Você falou pra eu pegar o Azumarill Que ele não poderia estar usando Eu peguei e eu fui preso, cara E eu sou da polícia Como o policial vai ser preso? Rapaz, é que eu esqueci de te falar Que o Montalvão também é policial agora Ixi, agora? É, entendeu? Então ele não podia ter te pego Fazendo esse crime aí Mas eu não sabia que era um crime, cara Eu achei que eu só tava recuperando Um Pokémon perdido Ai, meu Deus do céu Agora complicou essa situação Você vai ter que ser preso Mano, a gente pode fazer Que você me prende Só que ao mesmo tempo Você não me prende Só fala que eu escapei Que você me deixou na polícia E eu escapei Ai, rapaz Vamos decidir isso então, tá? Mas toma cuidado, viu? Tá, não É sério? Você vai me prender? Você vai ter que ser preso Vamos, Crazy Pode vir, pode vir Entra aqui dentro Ah, cara, e agora? É, agora, cara Você vai ter que cumprir sua pena aí, tá bom? Beleza Você sabe que eu vou sair daqui, né? É, bom Tudo bem, pode sair Mas é, por enquanto é isso Você vai ter que cumprir sua pena O montavão te prendeu E eu não posso te deixar livre por aí Tá, mas se eu conseguir sair Eu vou poder sair E ficar pelo mundo Pode Então tá bom então, Riga Eu vou sair É nóis Tamo junto aí, cara Tá bom Falou, Crazy Falou Ô, meus amigos Que ironia Um policial herói foi preso Sem estar roubando Quando eu tava roubando Eu não tinha sido preso Agora que eu não tô Eu fui preso Meu Deus do céu Vocês sabem que eu vou escapar dessa prisão, né? Melhor do que todo mundo Eu também sei que eu vou escapar Mas, antes de escapar Vai ter aquele momento, né? Vem, vem, cantinho dos inscritos Bom, galera Agora eu estou preso Nesse exato momento Mas, antes de vocês verem O que vai acontecer Hoje teremos o cantinho dos inscritos Sim Depois de muito tempo O cantinho dos inscritos voltou E o primeiro inscrito Que vai estar aparecendo No nosso cantinho dos inscritos É o João Pedro Que fez esse desenho Muito da hora Do Crazy 1007 Segurando a pokebola Do Charizard Sim, tanto que ele até escreveu Ali que eu tô segurando Uma pokebola do Charizard Muito obrigado, maninho Pelo seu desenho Eu gostei muito Pelo que eu vi O seu pokémon favorito Da minha equipe É o Charizard, cara Tamo junto E o segundo inscrito Que vai estar aparecendo No cantinho dos inscritos É o Elismar Rodrigues Que fez esse desenho Do Crazy 1007 Junto com o Moltres Tem o Moltres Sendo capturado Por uma pokebola Caraca, que criativo, maninho Gostei muito pelo seu desenho Muito obrigado João e Elismar Por ter mandado o desenho Pra aparecer aqui No cantinho dos inscritos Aparecer no nosso cantinho dos inscritos É bem fácil Pois tem duas formas A primeira delas É a mais simples É você me seguir no Instagram Que tá aparecendo aí na tela E mandar algum desenho Parecido com esses Que tão aparecendo aí Qualquer tipo de desenho Faz você entrar Aqui no cantinho dos inscritos E a segunda forma É você sendo membro Aqui do canal Qualquer tipo de membro Além de você ganhar Vários benefícios Você aparece em todos Os cantinhos dos inscritos Aproveita que tá no precinho, hein? E antes da gente voltar Pra prisão Eu vou passar uma palavrinha Pra vocês Caso você tenha um sonho Vá atrás dele Deus resiste aos soberbos Mas ele dá graças Aos humildes Então vai atrás dos seus sonhos E sempre tenha humildade Galera Nunca deixa subir a cabeça Pois com humildade Foco e fé O seu trabalho E o seu sonho Vai pra frente Então basta você confiar em Deus Bom, vamos voltar pra prisão, né? Tá, agora tem que analisar Aqui as coisas Pra tá saindo dessa prisão, mano Porque eu sei que tem rota de fuga Senão o ringue não deixaria eu aqui Aqui não tem nada É, eita Eu não consigo escapar por aqui também Tá, aqui não tem nada Nada Na porta também Oxi Baú Papel Hook and the crew Tá, vamos ver aqui O que é o que é? Só um lendário paradoxo do Suicune Quem sou eu? Cara Esse daqui é fácil Eu acho que é Walking é alguma coisa Tá, então já que a resposta é Walking Wake Eu acho que eu tenho que colocar aqui nessa vigorna Colocar Walking Wake Beleza Custou um E agora eu tenho que ver onde eu solto Deixa eu ver Não, não é aqui Eu acho que também não vai ser De cheira Vazo Mano Tá, isso era um pouco óbvio, galera Agora eu só tenho que deitar Beleza Tô conseguindo escapar aqui da prisão Eu acho que isso aqui É uma espécie de esgoto Eu tenho que tomar cuidado Pra ninguém me ver Bom Aqui tem um caminho Com uma escada E aqui tem Não ultrapasse Cara Acho que é meio óbvio, né? Se é um não ultrapasse É ali E aqui também tem Um parkour Pra eu estar fazendo Bom, beleza Vamos tentar fazer aqui Esse parkour Esse daqui foi perigoso, cara Esse daqui foi muito perigoso Vamos pegar um pokémon voador Que é desse jeito Não vai ser tão perigoso assim, não Só tem que tomar cuidado Pra ninguém ouvir meus barulhos E nem ver eu saindo daqui O ruim é que o Charizard É grandão, galera Bom, aqui eu acho que Eu tô no caminho certo Boa Saiu o Charizard E continuo aqui Mano Eu tenho uma picareta, né? Nada me impede De eu quebrar aqui Beleza Entrei Aqui tem uma escada Será que é alguma coisa por aqui? Ah Ali tem uma escadinha Tá, pra sair dali Eu tenho que sair no pulo Eu vou tentar então Sai aqui Ah Não deu certo Beleza Será que o Charizard Vai conseguir voar na água? Eu acho que não, hein, galera Eu acho que não, hein, galera Tá, então aqui deu ruim Eu tenho que arrumar uma forma De sair daqui, mano É uma prisão Tá nascendo pokémon E nem era pra eu estar nessa prisão, galera Nem era pra eu estar nessa prisão Meu Deus do céu Por onde eu saio? Uh Aqui tem uma escada Cara Essa prisão aqui Tá com vários lugares soltos, né, mano? Tem uma escada Eu acho que ela foi pensada Em rota de fuga Eu não sei nem se ela foi testada Mas eu tenho que arrumar um jeito pra sair daqui E pelo que eu tô vendo O jeito é ali Beleza Eu vou tentar soltar o Charizard em cima Vamos, Charizard Isso, ele tá aqui em cima Agora eu tenho que arrumar um jeito de subir no Charizard Vamos, Charizard Ou eu solto o Charizard ali Vai, Charizard Caraca, tá difícil Boa, consegui voar Consegui voar Perfeito Eu só não enxergo muito bem, tá? Desci Caraca, será que aqui é a saída? Aqui tem que ser a saída, cara Mas que loucura, mano Se eu fui preso Quer dizer que será que eu fui um traidor da polícia? Ou algo assim, mano? E aqui saí Ué Oxi Oxi Vixe Aqui é a saída Tem arena aqui Tá, acho que Eu vou tentar só quebrar aqui Eu acho que eu vou estar livre Nossa, galera Lili, hein Lili, hein Liberdade cantou, hein, família Tô solto Claro que eu não ia ficar preso Sou crazy, mano Mas agora surgiu uma grande dúvida Se eu sou da polícia E eu fui preso Será que eu sou um traidor da polícia? E o Higgy por ter deixado eu sair Será que ele é um traidor também? Cara, eu acho que não Até porque eu só fiz o que foi me pedido E recuperei um Pokémon Que não poderia ser usado Então acho que eu não sou um traidor da polícia, não Mas o Montalvão vai pagar Ele vai pagar com certeza por isso Porque eu vou atrás da minha vingança Então acho que eu sou um traidor da polícia